O cara aí, pega mais a bola dele 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 Bora aqui, bora Bora, bora O time tá com a bola, maluco Agora não, né, Edmil? Botando tchau, botando tchau Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Eu, eu, mano O cara derruba o cara Botando os nossos na cabeça Cuidado Outro Caraca aí O time tá achando eu no jogo Vem com o jogo também Agora não, bora Cuidado Vem, eu, ô Vamos distribuir a bola mais aí, hein Vai que vai pra esse homem com gosto de gás, rapaz Tirei essa bola Jogada lá, eu sou bendito É 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 Macacada É É Bater bola no gole menino Toca Foi Cabra Doidia A É É É A bola passa aqui A bola fechou, não queria passar ele botar o nome Pô, e o Flamengo agora? Pra ver que a paz veio o peão Vai vir o boca ali só dele Porque tá jogando o meu bem, pô Tem uma armada ou não Rapapé, eles estão no jogo de vocês, pô Vai lá na parte que está falando de paz Olha a macacete aí, hein! vai, vai, vai vai, vai não entra não, Chaca, vamos marcar aí, hein cuidado, colega agora partiu, partiu partiu, 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 partiu pra cima mesmo valeu, valeu tá certo, tá certo não sai não, tira vai voltar vai vai assim não vai tocar aí, hein ai 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 corta ali, corta corta exato porra só um metro vai ficar parado não vai ficar parado não vai tirar aí, hein assim não, vai tirar é, e o cara não tem arrancado ae 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 Se brincar com o teba, é papai Não, 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 não Não pode botar pro goleiro lá O que é, juiz? O cara chuta a bola sozinho e aí descantei, juiz O goleiro pegou, porque era um gol É que ela vai vir, ela vai vir É que ela vai vir, ela vai vir É juizão, homem É doido, é forno, dá forno Que crudo. O partido tá correndo, firmando o calzão. Tá afogado o calzão. Chuta a coisa. O menção da parceira. Vamos jogar, menino. É, rapaz. O cara mais alto aí, ó. Olha onde é que o sol tá aí, ó.